O presidente mundial da Nissan, o brasileiro Carlos Ghosn, anunciou que a montadora vai investir 185 milhões de dólares, o equivalente a 740 milhões de reais, para produzir um novo modelo de veículo urbano no Brasil. Investimento que deve gerar um pequeno alívio no setor, que deixou muita gente desempregada em 2015. Segundo Carlos Ghosn, 2016 ainda será um ano difícil para as montadoras, com estimativa de queda de 5% no mercado. Mesmo assim, a Nissan avaliou que existe mercado para o lançamento de um modelo SUV.